É óbvio que existem pessoas que têm gatos como as pessoas estão no jardim, eles exploram o jardim, a rua, e podem urinar e defecar na rua, mas de gatos mais urbanos, isso não acontece, os gatinhos não se vão à rua, pelo menos não é cultural, existem países como o Reino Unido, põe os peitorais nos gatinhos para ir passear ao parque, mas culturalmente aqui em Portugal isso não acontece, os gatos são mais urbanos em casa. Ok, está bom. Isto é importante nós falarmos, porque quando uma pessoa pensa, ah, eu gosto tanto de gatinhos, eu quero um gatinho, eles compram, mas depois deixam lá o gato lá em casa de qualquer jeito, porque o gato é um animal independente, ele já nasce com o chip, tem independência dentro dele, não é verdade? E portanto ele nem precisa de grandes cuidados, ele desenrasca-se sozinho e nem vou intermeter muito para ele estar à vontade. Não é assim, é preciso ter certos cuidados, responsabilidade, porque lá está, sobretudo ainda por cima a doutora falou, se for um gatinho de mês, mês e meio, coitados, os bichinhos vêm, vão separá-los da mãe, ou então, pronto, se encontrarem condições sensíveis, vamos poder dar uma vida com condições... Para dar um gato, tem que ser um ato consciente. Exatamente, exatamente. Um ato consciente, não pode ser porque me apetece, agora estou na onda dos gatos e agora quero um gato, depois daqui a pouco não me apetece e vou para outro animal. Ah, eu vou para a minha festa e o gato é independente, ele vai ali ao microondas e põe qualquer coisa a quem ser. Não, as coisas têm que ser, embora o gato se desenrasque, creio que o desenrasque não é uma palavra muito bonita, mas creio que o gato é mais... Independente. Independente, que o cão, por exemplo. Mas também ele precisa de certos cuidados e nós temos que ter consciência porque o animal de estimação precisa de cuidados. Não é um objeto, é um animal. Então, tem que ser uma adoção consciente. Estamos aqui a falar de coisas certas. Isso da areia eu já sabia, sabia disso de colocar água na ração, mas, por exemplo, isso de estimular o gato, não sabia. Mas, por exemplo, eu não sabia que muitas vezes o sítio onde nós colocamos a areia para o gato poder fazer as suas necessidades é muito importante, não é? Porque, pronto, ele precisa dos seus pontos. Portanto, mas percebeste, é importante porque se o gato tem muita gente a passar, ele fica tranquilo e então não entrar lá dentro da caixa, porque a caixa da areia tem que ser um sítio em que ele fique, em que ele esteja tranquilo e confiante. É uma coisa que, por exemplo, ter dois gatos ou três gatos. Vocês não podem só ter, tem que ter três gatos, não pode só ter uma caixa da areia. Tem que ter uma caixa por gato. Porque os gatos podem competir e há gatos malandres que podem competir pela mesma caixa, só tiveram uma caixa, e eles são muito, há gatos malandres que fazem mesmo espera um dos outros e não deixam entrar. Isso é a minha ideia. Ok. Falaste aí, José, que os gatos estão muito independentes, são mais independentes que os cães. Eu acho que eles são independentes, porque não decidem de ir à lua, portanto, são a pessoa própria, quando há a casa de banho, limpamente, não precisam da muda para ir para ir à rua. Mas eles também têm um temperamento muito afetoso, ou seja, independente deles, eles necessitam dos donos também. Há gatos muito carinhotes com os donos e que precisam da fé, portanto, nós veterinários aconselhamos-nos, portanto, a tirar um bocadinho do nosso tempo ou do tempo do doutor para brincar com o gato, para estimular o vosso modo. Fá-se a entender. Vocês também têm que estimular a função cognitiva do gato, têm que brincar, porque o gato é inteligente também como é o cão. Compramos um tabuleiro de xadrez, metemos o gato à frente, pá, agora és tu. Brincadeira. Não, mas sabe o que é que a gente faz? Diga. Fazemos, fazemos, eu já estou a tomar, peço desculpa, se não, porque fares, olha. Está à vontade, está à vontade. Pronto. O que nós fazemos é dizer ao doutor para comprar umas, as tigelas para a comida, que estão num labirinto, para eles incentivarem a cabeça, percebem? A parte cognitiva. Nós, por exemplo, para ter um brinquedo em casa, ter empenho de três ou quatro, e colocar de vez em quando dois, e guardar os outros dois, para estimular o gato, para não ser inóptimo. O gato não gosta de monotonia, mas ele também precisa de atenção e de estimular, o gato vai chegar e dizer, como o José está a agradecer, deixe-lo em casa e pronto, que vá a sua vida que nós vamos à nossa. Sim, exatamente. Outra coisa que também é importante, e já também falámos isto, se não me engano, no programa anterior, é a visita ao veterinário. Isso é super importante, não é verdade? Em todas as fases da vida do gato, com regularidade. E ainda, sobretudo, quando se adota um gato, vocês desconhecem o que é que está a acontecer com o gato. Ou seja, vão buscá-lo, por muito que a pessoa que lhe dá o gato, ou que vende o gato e diz que ele está excelente, vocês não sabem se ele está excelente. Portanto, a primeira coisa que têm que fazer é, vão buscar o gato, quer que seja, ou uma associação, ou à rua, ou a um criador, o primeiro passo antes de ficar em casa é ir ao veterinário. Nós, veterinários, vamos fazer uma primeira consulta, que é extremamente importante. É aqui que nós tiramos as dúvidas, eu tenho estado aqui a falar com vocês, porque vamos ver o animal, e vamos ver se está tudo bem, clinicamente, vamos ao recultar, ver se ele ou tem uma alteração, ou seja, se ele já não nasceu com alguma alteração, por exemplo, há gato que nasce com problemas cardíacos, que nós o escutamos e que tem ali uma alteração. Há uma grande palca, ou às vezes há animais que vêm com a famosa doença, vêm constipados, se calhar a mãe dos bebês já viu algum gato assim. É muito frequente ver umas pessoas que vão adotar os animais da rua, por exemplo, e eles estão portadores de vírus gripais e, portanto, vêm com gripe, com a chamada coriza dos gatos. Portanto, é nessa primeira consulta que também vamos avaliar os tratos do nosso gato, vamos pesar, vamos ver as orelhas, não tem o pito, damos os conceitos do parque alimentar e é que nós vamos traçar também, que é importante, as próximas visitas, que é como estávamos a dizer, é importantíssimo que o gato também vá ao médico e com alguma regularidade. Normalmente, não sei se tem noção, quando se adopta um gatinho ou um gato adulto, fica logo ali programado na primeira consulta as vacinas e as vacinas dos gatos têm muito tomas, com a diferença de 3 a 4 semanas, se não chamam de reforço vacinal, e têm também as desparasitações, nós deixamos um pouquinho de quando eles podem ser desparasitados. Normalmente, a desparasitação dos gatinhos é uma vez até ter 6 meses de idade e depois vão ser desparasitados de 3 em 3 meses. Portanto, numa primeira fase até aos 6 meses, seria importante ver o gato mensalmente e avaliar se está tudo bem, ok? Depois chamamos a atenção que quando, a primeira consulta, quando o levam pela primeira vez para casa, ficar ali uma semana, duas semanas em vigilância, chamamos uma quarentena, para perceberem se o gato não vomita, se o gato não faz diarreia, ou seja, para perceber-se de facto, o gato está em perfeitas condições de saúde. Posso-me entender? Sim, sim, com certeza. Quais são as dicas que nos pode dar para introduzir o gato com outros animais de estimação? Olha, Sara, quando os tutores já têm um gato em casa, ou cães, digamos que tem que situar ambas as partes, os que já estão lá e o que vem de novo, ok? O que vem de novo, normalmente, se nós formos adotar um gato e já tivermos gatos em casa, como o caso da mãe do José, a mãe do senhor vai estar na Berlina. Como é que se chama a senhora? Tereza, Tereza. Ah, eu na Tereza. Ela depois vai falar consigo. Onde é que mora a dona Tereza? Em Santo Tirso, não se preocupe, é longe. Não podia fazer parte da mãe ir ali à minha clínica, porque ela também está aqui. Olha. Já ia ao lado de vocês, a ver com ela. Não me sou. Agora estou a fazer publicidade, José. Estou a dizer que podia ir à minha clínica, na vila da boba dela, ao lado de vocês. Sim, eu também ia deixar esse espaço para si, é verdade, mas depois de ter posto a minha mãe ao barulho, já não sei se vou deixar. Não, estou a brincar, estou a brincar. Ah, estou a ouvir respeito. Não, está tranquilo. Em todo o caso, é verdade, é que quem está a assistir a este programa, muitas pessoas já conhecem a doutora Anabella, quem assiste frequentemente ao Manhãs de TV, se calhar algumas estão a assisti-la pela primeira vez. O que é facto é que se tiverem um animal de estimação e que de facto estão assim com algumas dúvidas, ou então estão a ver algumas coisas estranhas e precisam de um acompanhamento, podem encontrá-la na boba dela então, não é isso? Qual é a rua? Qual é a rua? Sim. É na vila da boba dela, na quinta da parreria. Da parreria. Da parreria. Ok. E está aberto, o seu horário de atendimento é de que horas a que horas? Ai, José e Sara vão ficar cheios de pé no mundo, porque trabalho imenso. Está das nove da manhã às nove da noite e da segunda a sábado. Caramba! Porra! Poça! Oito gatinhos e oito cães. Para lá que tem um trabalho bastante fofinho, não é verdade? Está sempre a lidar com animais em estimação. Se fosse a aturar pessoas, eu não sei se aturava. Eu dizia, não, não, só fica até o meio-dia. Não estou a brincar. Em todo caso, fica... Desculpe, desculpe, pode dizer. Mas estava a brincar, dizer, é fofinho. Portanto, a medicina veterinária é importante para quem gosta, não é? É muito prazeroso, não é? Nós temos os animais e é espetacular cuidar a dor. Eu costumo dizer que é um gosto contra os animais. Mas também, eu também lido com os tutores, com as pessoas. Portanto, eu lido com os animais e com as pessoas. Ok, maravilha. Mas prefere os animais. Diz? Mas prefere os animais. Eu prefiro os dois. Pronto, está certo. Mas às vezes os tutores, se calhar, dão um bocadinho mais trabalho que os próprios animais, não é? Mesmo pelas questões que muitas vezes apresentam, muitas vezes por não saberem muito bem o que é que se passa com o seu próprio animal, às vezes é um bocadinho mais trabalho. Eu estava na brincadeira. Eu estava agora na brincadeira. Eu sei que com a Sara. Eu dou aí muitos telespectadores na minha TV. Eu gosto dos animais e dou muito bem com as pessoas. Mas o que a Sara está a dizer é verdade. Ou seja, eu já trabalho há 20 anos. Pai, não pareço que vou trabalhar há 20 anos. Era uma dica. Vamos ser a doutora aqui e fazer uma festa quando isso acontecer. E o que eu faço? É que os tutores, de facto, às vezes, não é que sejam complicados. Mas é que os animais, agora falando de má, geralmente, os animais, vocês têm a ideia de que os animais fazem parte da sua vida. São como se fosse um filho. Vêm situações dramáticas na vida das pessoas. Se vocês tiveram uma entrevista antes de mim com a Dona Maria, não é? Sim. Com a professora Maria. Às vezes há situações em que as pessoas passam por dificuldades de perda, imensa perda. E, portanto, vão adotar o animal. E, portanto, o animal, de estimação, José e Sara, tornam um peso tão grande na vida das pessoas que, depois, elas vêm com uma energia e com pró-espionários que querem que o animal fique bom a todo o custo. Enquanto, às vezes, isso não é possível, percebem? E, portanto, a pessoa, o ser humano, tem esta dificuldade, não é? Acho que eu, em lidar bem com, de facto, por exemplo, nós treinados a dizermos, infelizmente, tem uma doença terminal que não se pode fazer mais nada. E, de facto, é muito doloroso ver o lado lá das pessoas. O que eu estava a dizer é que gosto das pessoas porque, de facto, gosto, porque elas todas também deixam um carinho da vida delas em mim, naquele período de tempo em que estou a tratar dos animais. É espetacular.